Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo de Pokémon GO Mas antes de começar falando aí sobre o Poké Assistants E como você conseguir um Pokémon super forte, sem antes o palo Vim anunciar aqui a parceria com o pessoal do canal Arena Nerd galera, certo? Bom pessoal, além de ter feito essa parceria, nós estamos aqui vendendo camisetas dos times de Pokémon GO galera Eu tava com aquela ideia há uns tempos atrás, referente às camisetas né E já tinha publicado lá na minha fanpage, pra ver se vocês teriam interesse E agora realmente, conversei com o pessoal lá e já estão aqui as estampas para os times Instinct, Mystic e Valor galera, certo? Nas cores azul, vermelho e amarelo com o emblema do seu time que você vai poder usar aí como uniforme A venda, a pré-venda pra todo o Brasil E em Curitiba o frete é grátis galera, mas apenas para Curitiba E como que você faz pra obter e pra comprar essas camisetas? Bom, você vai entrar lá no facebook.com barra canal Arena Nerd E vai mandar uma mensagem pra ele, você vai clicar aqui ó, enviar mensagem E vai digitar aqui, olá, vi no GUDU oficial que ele está vendendo camisetas E gostaria de estar adquirindo uma camiseta G do time Valor, na cor vermelha, certo? Então é muito fácil, é muito simples Porém se você gosta de camisetas e gostaria de mais modelos Você pode estar entrando também no www.arenanerdstore.com.br Tem camisetas de outros jogos como Just League, CSGO, League of Legends E também ali a camiseta do Batman Crack e a camiseta do Avengers galera Então corre lá, dá uma conferida, compra a camiseta pelo site e vai lá no facebook E fala pra eles, cara, vi que o GUDU está vendendo camisetas Eu gostaria de estar adquirindo, moro em Curitiba e o frete é gratuito Então, mais informações, vocês mandam lá no facebook Uma mensagem pro pessoal do Arena Nerd E é isso aí, certo? Também antes de começar, vale lembrar Se vocês gostam dos meus vídeos, vão lá na minha página no facebook.com.br GUDUOFICIAL e dêem um curtir na página E se você está vendo esse vídeo por outra mídia que não seja o meu canal Lembre-se, vai ali e se inscreve no youtube.com.br GUDUOFICIAL, certo? Obrigado E é isso galera Bom, vamos lá Pessoal, eu estava procurando aqui sobre algumas informações de Pokémon GO Então eu vi num canal aí, que agora eu não vou lembrar o nome Que ele estava colocando algumas ferramentas para as pessoas utilizarem Além, é claro, daquela ferramenta melhor Que é o próprio Poké Vision que eu fiz no último vídeo E vocês estão cientes aí que é o Radar Porém, lembra que eu tinha feito um vídeo referente ao IV dos Pokémons Ou seja, para você calcular Assim que você capturou o Pokémon Se ele vai ser realmente muito forte Ou se vale a pena o investimento Ou se ele vai ser muito fraquinho Se não vale a pena o investimento Pois é pessoal Aqui, não é o número 4 aqui não É o IV Calculator O que é o IV Calculator? É o Individual Values Ou seja, isso significa que é o valor individual de cada Pokémon Assim que você evolui ou faz um investimento nesse Pokémon Comparado a quantidade aqui no caso de Pokémon GO Seria o Combat Points O Hit Points A quantidade de Dusts para você evoluir E se ele está evoluído já ou não Sério, isso eu achei muito, muito legal Para mais detalhes Eu vou deixar o link aqui Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Porque cara, eu estava vendo aqui Eu achei isso aqui muito bacana Porque o que acontece? Você vai colocar aqui o nome do Pokémon Vai colocar a CP E pum, voilá Você vai encontrar aqui quais são os IVs Os IVs, os pontos, correto E o quanto que esse Pokémon pode ser perfeito O que significa isso galera? Bom, como vocês podem saber Isso significa o tanto de Combat Points melhor possível No caso, com esses status aqui E o pior possível aqui Quando ele estiver com status máximo Então o que geralmente acontece? Aqui tem uma... Aqui você vai clicar Você vai já chegar digitando Está ali IVs Só que eu posso colocar aqui o Pikachu, por exemplo Vamos ver aqui, daí Find IVs, vamos ver Se o Pikachu tiver, né Esse... Vamos clicar aqui para refinar Se o Pikachu tiver esses status Eu não sei, né Porque eu só estou dando um cálculo aqui Por exemplo, o meu Pikachu lá Ele tem 11 de CP HP, acho que ele tinha 20 E Stardust ele tinha 60 Não vou lembrar agora se era isso Mas eu vou clicar aqui em Find Vs E vamos ver aqui se ele vai calcular É que, às vezes, pode acontecer um erro Né, porque no momento aqui Eu não estou com o meu jogo aberto E vou calcular aqui Quanto que o Pikachu pode ser bom Ou quanto que o Pikachu pode ser ruim Certo? No caso aqui, se eu for evoluir Para um Raichu O máximo de CP que ele pode ter 2042 Então isso daqui é muito legal É muito interessante E aqui abaixo tem Como é que é o cálculo que eles fazem Para escalar Então Você está procurando ter um Pokémon Super Mega Master Fodão Cara, vem aqui E usa essas calculadoras Cara É muito legal isso daqui Agora se eu quero saber Sei lá É um Bulbasaur Vamos ver aqui Bulbasaur Agora o Bulbasaur tem esse CP Eu estou com uns Bulbasauros lá De 385 Não vou lembrar Quanto de vida eles tem Vou deixar abrindo o jogo aqui Para ficar um pouco mais real Né E vou encontrar aqui Os IVs Aqui o pior possível Ele pode chegar A isso daqui E o melhor possível Ele pode chegar A 1079 Então Você pode ver ali Se o seu Pokémon Ele é ruim Ou não Simplesmente Fazendo Essa calculadora aqui E preenchendo Certo? Aqui tem uma breve explicação Como eu já tinha falado antes Né E você vê aqui Se ele vai ser Perfeito Ou ele vai ser Zoadinho Bom Como eu não tenho aqui Opa Está logando o jogo Vamos ver aqui Se eu pego Um Um real aqui E Claro Você deve estar perguntando Gudo Eu vou ter que fazer isso Para cada Pokémon Que eu tiver É Galera Infelizmente Sim Certo Ó Esse Scyther aqui Eu não upei ainda Porque eu também Tenho o fator aqui De você Deixar ele Forte Ó Ele custa aqui Ele tem 78 de vida 866 Vamos colocar aqui O Scyther Então ó Vou clicar aqui Scyther Ele tem 866 Eu não sei se dá Para mim usar aqui Ó beleza 866 78 de vida Quantas Dusts é para usar aqui 1.900 Cara Nossa É muita Dust Vamos ver aqui Se eu dou um Fine Ivis Opa Beleza Olha só cara Esse Scyther aqui Aqui tem a parte A questão do level A quantidade de ataque A defesa E a estamina Então o que ele diz 11 possíveis combinações Foram encontradas Aí é complicado Ou seja O que significa Essa combinação Que ele pode variar muito Nessa circunstância De ele poder ficar mais forte Ou não Certo Então é muita combinação Para o Scyther só Então ele ficaria 82% Esse daqui é um Scyther 82% Ou 40% A média que eles me deram aqui É que Ele é um Scyther 65% De você estar Simplesmente Evoluindo Esse Scyther aqui Então se você achar Que é uma boa Você pode utilizar Se não Vamos pegar outro Pokémon Aqui que eu tenho doido O Porygon Ele tem 783 Certo Vamos colocar aqui Eu quero um Porygon fodão Será que eu vou ter que correr atrás E capturar um Ah mas eu vou fazer isso Para todos os Pokémon Geralmente Que nem eu estava explicando Para vocês galera Sim você vai ter que fazer isso Para todos os Pokémons Que você desejar galera Então É importante que vocês tomem Muito cuidado Ó Esse Porygon Já deu um menor aqui ó Ou seja Esse Porygon aqui é um pouco Fedorento Por que? Porque ele é um Porygon Que ele é 44% Né Forte O melhor possível dele aqui Quando eu upar Ele é 1703 Então Não vale a pena Ficar com esse Porygon aqui E investir nele Vamos ver esse outro Porygon aqui 780 Não mudou muito né 780 Tem 76 de vida Tem mais vida E ele vai 2215 Vamos ver se vai mudar ali Opa Já é um pouco mais perfeito Olha só que diferença Que mudou aqui Quanto mais HP ele tiver Só que São nove combinações possíveis De novo O mínimo é 48% O máximo é 75% Mas a média dele aqui De ser perfeita Que vocês tem que se basear É nisso daqui ó Ah então quanto que é um Porygon forte E etc E etc Bom pessoal Eu não sei É simples assim O que você pode fazer É você ficar É... Calculando aqui ó Vamos calcular aqui esse Gloom Que eu não evolui Né Simplesmente eu peguei ele no mapa 729 729 Vamos ver aqui Ah mas eu vou ter que fazer isso um por um Bom se você for um jogador competitivo Sim você vai ter que encontrar um Pokémon aí Né Compatível com os seus requerimentos Se você quiser competir mesmo Se quiser ter um Pokémon com CP forte Vale a pena Verificar Senão você vai acabar gastando muito Stardust E Pokémon ruim Que nem esse daqui ó A média dele ó 32% Não é nem os 80% E eu recomendo que vocês invistem em Pokémons Que tem 80% aqui Na perfeição É muito difícil achar um Pokémon perfeito? Sim É muito 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 difícil Muito difícil mesmo Aí você vai ver Se vale a pena O seu investimento É... O seu investimento aí nele Ou não Então fica muito a seu critério Pessoal Essa calculadora aqui É com base em porcentagem Então não tem como vocês ficarem Muito achando assim Ah é ruim Não é Essa calculadora é uma enganação Cara É o que tem pra hoje Eu acho que é muito interessante Né Vocês Verem aí Se o Pokémon realmente é forte Ou não E o mais engraçado Desse Desse site aqui É que ele também mostra Aqui ó Se o ataque do Pokémon É forte E a defesa também Mas isso são chances Correto Se você coloca aqui Que você deu mais poder pra ele Olha só o que vai acontecer Vai cair aqui ó Então sempre tentem vir na calculadora Com um Pokémon zerado Sério Zerado Aí voltando aqui Você tem os Pokémons Que são os melhores ataques Ou seja Se você vai lá É... Tem um Pidioto Qual que é o melhor contra Pidioto? Cara Sempre Pokémon elétrico De gelo dragão Mas sempre vai aparecer aqui ó Os Pokémons do tipo elétrico Por quê? Eu posso escolher aqui Sei lá O Furo Por exemplo Né? Vamos colocar aqui o Furo Ele já vai aqui ó Já calculou sozinho Beleza? Contra Furo Você pode usar Pokémon De água e gelo Olha que interessante Mas os elétricos Sempre estarão aqui Também é bem interessante Que tem a questão É... Do Furo Qual que são as melhores skills Né? É Flypack e Steel Wing Ou seja Se você tem um Furo E você foi lá no CP E viu que ele é forte Torça pra ele ser perfeito Também Na questão Das skills Ok? Que seriam As Fast Movies Isso eu achei Muito, muito legal Além do mais Ele tem aqui A questão que ele apanha Né? E ele é mais resistente Certo? Então isso eu achei Muito legal E qual seria Os melhores defensores Né? Aí aqui tem O Pokémon Aqui por ordem Certo? Chance e Snorlax São aqueles que Pra você colocar Dentro do ginásio Tem aqui uma listinha Dos Pokémons Que são bons Para defesa Podem ver Pode ver que a maioria É do tipo normal Engraçado isso Né? Mas agora Se eu for lá No melhor Nos melhores atacantes E colocar aqui Um Snorlax Será que o Snorlax Ele é um Pokémon Bom Pra atacar? Aqui Diz que o melhor Pra bater No Snorlax O Snorlax Atacando Seria esse daqui Né? Ele apanharia Pra esse daqui Agora Se você for atacar Um Snorlax Com o tipo Inseto normal Que nem tá aqui Aí você vai apanhar Por quê? Porque se eu chegar aqui E traduzir O que que acontece? Né? Vocês podem depois Fussar mais O pior atacantes É contra O Caterpie Etc Aqui ó Melhores atacantes Contra Isso é bem interessante Sabe? Porque diz aqui Melhores atacantes Para cada Pokémon defender Selecione um defensor Que você quer atacar No menu suspensão Ou seja O Snorlax Tá defendendo Então Você viu lá Tem o Snorlax Defendendo E tudo mais E não sei o que Do mesmo jeito Que aqui Os melhores Que defendem Aí aqui tem O ranking Então Lá em cima Você vai colocar Aqui né Os melhores atacantes Você vai colocar O Pokémon Que tá defendendo No ginásio Etc Também O melhor Que eu achei aqui Muito bacana Isso daqui É quanto De CP Original Tem o seu Pokémon Sabe? Por exemplo Eu tô com o Golduck Aqui Ele tem 700 Né? Vamos colocar aqui O nomezinho dele Né? Tem o Golduck E o Golduck Tem 700 Evoluir Cara O que eu achei Para evoluir? Expectativa dele Né? No caso aqui Era um Psyduck De 312 325 Gerou um Golduck De 700 Aí você Pô Cara Será que Era forte Será que Não era É muito Ruim E etc Agora Eu posso Até ver Aqui A questão Do Pikachu Mas isso daqui É só Para você ter Uma noção De quanto Ficará Se você Evoluir Diretamente Para um Raichu E não Desenvolver O Pokémon Antes Porque as vezes Fazer Ah Quanto será Que vai ficar De CP Se eu evoluir Esse Pokémon Certo? Então É bem interessante Isso daqui Eu achei Pelo menos Assim Muito legal Por que que Acontece? As vezes A pessoa Quer saber Qual que é O máximo E etc E etc Então Seria Esse Evolve Calculator A questão Do Movilice É o DPS Certo? Então Aqui teria Qual que é O maior Ataque Por segundo Galera Todo mundo Já deve ter percebido Que o maior Ataque É o Psicocut Depois O Mother Shot Que é do tipo Solo E o Water Gun Cara O Water Gun Ele é muito Muito Rápido Pokémons De água Que tem Esse ataque É supremo Eu já joguei Eu sei muito Do que eu estou Falando E um dos piores Ataques Deixa eu mostrar Para vocês É o Thundershock Ele é muito Lento Para castar É muito Ruizinho O Fire Cutter Também Eu acho O Fire Cutter Um ataque Muito rápido Só que Ele é um ataque Muito fraco Olha aqui 0,4 Segundos Esse é O ataque Do Pinsir Ele é muito rápido Eu achei ele bem legal Sabe Mas Aí você vê aqui Que o custo benefício Tá aqui 0,6 Psycho Cut Então Pokémon Geralmente Pokémon Psíquico Teria esse Tipo de ataque Shadow O Claw O Claw Um segundo Demora demais Para castar Dá muito dano Mas demora demais Para castar Então Não recomendo O que eu recomendo É que seja Do 0,4 Os ataques Que é um ataque Mais rápido Mais rápido Mais rápido Então Firefang Por exemplo Amber Que tem Pokémon É um segundo É muito E não dá Tanto dano Enquanto você Bate Três vezes Aqui Por exemplo Cadê Low Kick Thundershock Um choque Do trovão Cara 0,6 Segundos Só que o dano É baixo Mas você Dá dois Danos Então Esse dano Aqui Multiplica Para 16 Então Em um segundo Você deu 16 De dano Mas é óbvio Que você poderia Ter dado 40 De dano Ou até Aqui Nesse Watergun Cara Sensacional Porque eu tenho Pokémon E realmente Vale muito A pena Muito A pena Mesmo Aqui também Tem Até o Level No caso Aqui o Level 27 Mas Já ficou Sabendo Que o Level Maior Seria O Level 40 É Level Level 40 Level 40 Certo Aí também Aqui O pessoal Ajudar Teria aqui A questão Level 46 Quantidade de XP E tudo mais O prestígio Também Para os ginásios Certo Uma tabelinha Aqui Com certeza Isso daqui Vai dar mais Vai melhorar Futuramente Aqui tem A quantidade de XP Cada pouco É só Porque você Visita Então Cara Esse site Aqui Eu achei Muito legal Porque ele É muito Completo Então Os sites Que eu achei Não sei Se pode dizer Que é uma ferramenta Mas é um site Com muitas informações Até o momento E eu achei Bem interessante Mesmo Tem até os itens Que você ganha Aqui No level 30 Então É muito Foda Certo Muito 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 Legal Mesmo 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 Bom Acho que No momento É esse O vídeo A questão Aqui Não tenho Mais Usar O Live Calculator Ou Não E também A questão De vocês Terem Uma noção Legal De como Que vai Ficar Aqui Que nem Um Pedido De 400 Ah O Pediot Ele pode Chegar Até mil E pouco Se você Só Evoluir Sabe Mas Acredito Que o que Vocês Mais vão Usar Aqui Vai Ser O Live O IV Calculator Certo Até se eu Aumentar Aqui Vamos Ver Se eu Aumentar Aqui O HP Olha Só 84% Muito Legal Muito Legal Perfeito Aqui é claro Que ele não Deixou Infelizmente Ele deu Ele dá Um erro Isso significa Que você Está tentando Inserir Informação Falsa Normal Mas Agora Não vou Lembrar Aqui Cadê Já era Não vou Lembrar Quanto Que ele Vai Pedir Mas Significa Que Infelizmente Se ele Não Apareceu Isso Daqui Não Foi Encontrado Nenhuma Combinação Possível Porque Simplesmente Eu Já Estraguei Aqui O Número Que Estava Ali Que Eu Não Vou Lembrar Mas Enfim Se você Gostou Do Vídeo Curta E Compartilhe Até Também Se você Já Estiver O Pado Ele Vai Diminuir Não Foi Achado Nenhuma Combinação Possível Dentro Desses Parâmetros Porque Sempre A Quantidade De 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 HP Ele Acaba Alterando Com O Tempo Então Infelizmente Você Teria Que Calcular Alguma Coisa Real Para Finalizar O Vídeo Eu Vou Verificar Aqui A Questão Do If Mas A Príncipe Travou Também Aqui Não Tem Problema Depois Eu Volto Então É Isso Galera Falando Aqui Do Poké Assistants Eu Achei Muito Legal Essa Ferramenta E Alguns Outros Sites Também Que Tem Informações Sobre Localidade De Pokémon Onde Você Pode Encontrar Pokémon Do Tipo Elétrico Que Seriam Nas Cidades Em Áreas Que São Universidade Campos De Colégio Parques Industriais Residências Escolas Mesmo E Caminhos Normais Onde Você Pode Encontrar Pokémon Do Tipo Pedra Mas Como A Gente Já Tem O Poké Visio Que É O Radar Então Não Precisa Se Preocupar Com Aquilo De Não Sabe E Também Tem A Questão Da Os Pokémons Que Ganham CP Por Power Up Ou Seja O Snorlax É O Que Mais Ganha Power Up Mas Ele Também Tem Um Limite Então Não Adianta Você Ficar Vou Pá Um Dragonite Vou Pá Um Lapras Vou Snorlax Não Sei O Que Porque Quanto Mais Forte Mais Difícil De Ser Encontrado E Também O CP Tem Um Limite Né Não Tem Muito O Que Questionar Nesse Assunto Outra Questão Também Que Eu Achei Bem Interessante É Baseado Também Naquela Questão Do Evolve Que Tem Outro Site Que Seria Essa Daqui Do Pokémon Go Kit Que Você Coloca Aqui Ele Mas Não É Um CP Máximo Galera É Isso Que As Pessoas Tem Que Entender Se Eu Tiver Um Squirtle Aqui Com 250 De CP Quando Ele For Evoluir Para Quanto Que Ele Vai Ele Tem Aqui Uma Quantidade Então Ele Não Tem Aqui O Máximo De CP Que Ele Evoluiu Por Exemplo Ah Tem 150 Ah Mas Qual Que É O Máximo Que O War Do Level Galera Do Level Máximo Tá Lá No Meu Site Uma Tabelinha Qual Que É O Máximo Que Aquele Pokémon Pode Ter De CP De Poder De Combate Porém Aqui No Momento Não Tem Disponível Nesse Pok Assistens Certo Por Que Simplesmente Eu Deixei Lá No Meu Site Deixa Verificar Aqui O Pokémon Radar De Local Combate Points Né O Máximo Aqui Mostrar Pra Vocês Né Tem Uma Tabela Aqui Que Eu Achei Bem Interessante Que Nem Eu Falei Do War Total Né O Máximo Que War Total Pode Chegar É 1582 79 Então Se Eu Tiver Um Squirtle Com 1008 Que Aqui Já Diz Que Não Bate Tá Meio Bugado Entendeu Pela Tabela Esse Calculo Aqui 1582 Seria Do War Third E Ele Tá Aqui Setando Com 1643 Então Fica Meio Complicado Acreditar Nessa Tollkit Infelizmente Aí Agora Se Você Volta Aqui Para Calculadora Do Assistens Vamos Ver Se O Squirtle Ficaria Aqui Vamos Evoluí Lo Vamos Lá Opa Já Deu O Mesmo Cálculo Do Outro Lá Então Talvez Essa Tabelinha Que Eu Tenho Aqui Do Máximo Que Ele Simplesmente Tá Rolando Na Internet Talvez Ela Não Seja Muito Interessante Mas Aqui O Blastoise Pode Chegar A 2.800 Bem Melhor Que 2.500 Mas Por Enquanto Galera É Isso Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo E Use O IV E Evolver Porque Eu Acho Que Isso Vai Ser Muito Legal Muito Interessante Estarem Verificando Se O Seu Pokémon É Perfeito Ou Não Ou Se Ele é Bugadinho Etc Etc Certo Até O Próximo Vídeo Desculpa Se Eu Falei Tanto Mas Eu Precisava Simplesmente Mostrar Para Vocês Que Tem Agora O Poké Assiste O Link Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo Então Se Você Está Vendo Esse Vídeo Até Aqui Ou Não Viu Paciência Mas